Uma pesquisa mostra que o Sistema Único de Saúde gasta por ano meio bilhão de reais no tratamento de pacientes com obesidade. Para ampliar a prevenção e o tratamento contra o excesso de peso, várias medidas vão ser adotadas para aumentar os cuidados com esse público. Hoje, quase metade dos brasileiros está acima do peso e 15% já são considerados obesos. Os índices de obesidade têm crescido no Brasil. Quase a metade dos brasileiros está acima do peso e 15% já são considerados obesos. Para prevenir e combater o problema, o Ministério da Saúde baixou hoje uma portaria, criando a linha de cuidados prioritários do sobrepeso e obesidade no SUS. A portaria prevê investimentos na atenção básica e medidas para ampliar o tratamento dos pacientes com obesidade. Esse é o momento do Brasil agir em todas as áreas, desde a promoção, da prevenção, do esforço e do cuidado que nós temos que ter para a pessoa que tem obesidade mórbida, das pessoas que tem obesidade e outros problemas de saúde, comorbidades relacionadas, em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais. Nossos dados também mostram sempre que a obesidade é mais presente em quem tem menos de oito anos de escolaridade e quem tem uma renda familiar menor do que três salários mínimos. O servidor público, Haroldo Areal, admite que está acima do peso. Há um mês, ele começou a praticar caminhadas e a mudar a alimentação. O sinal amarelo acendeu para Haroldo depois que ele começou a apresentar problemas de saúde. Há algum tempo que eu estou acima do peso, então aí eu procurei a assistência de um nutricionista e educador físico para perder um pouco de peso, porque eu estava começando a sentir alguns probleminhas. Assim como Haroldo, vários outros brasileiros lutam para chegar ao peso ideal. A obesidade é um problema que atinge milhões de pessoas em todo o país e o Ministério da Saúde tem desenvolvido políticas públicas para enfrentar o problema. Entre as medidas da nova portaria está a ampliação das equipes dos núcleos de apoio à saúde da família, com mais nutricionistas, psicólogos e educadores físicos para o tratamento da obesidade. Além disso, fortalece o programa Academia da Saúde, que prevê a instalação de equipamentos de ginástica em espaços públicos. Amplia ainda o acesso à cirurgia de redução de estômago. Nos últimos anos, nós dobramos o número de cirurgias bariátricas realizadas pelo Sistema Único de Saúde. Nós descobrimos que tem situações de adolescentes com menos de 18 anos, que já tem uma situação de obesidade mórbida, e realizar a cirurgia pode ter um impacto importante para a saúde desse adolescente. E também acaba com aquela idade máxima. Acaba com uma regra que estabelecia que mais de 65 anos de idade não poderia fazer a cirurgia bariátrica. Também acaba com essa regra, estabelecendo que o que é mais importante é a avaliação clínica no momento, a indicação pelo médico. A dona de casa, Edna Matos, sempre acompanhou de perto o seu peso. Ela diz que mantém uma rotina de atividades físicas e cuida da alimentação. Minha alimentação é uma alimentação bem light, muita verdura, muita fruta, peixe, carne só umas duas vezes por semana. E muito exercício físico, hidroginástica que eu faço e caminhada. Minha alimentação é uma rotina de água.